Juros de empréstimos para aposentados e pensionistas vão cair. A Amazônia terá fundo para proteção ambiental. O Fundo de Áreas Protegidas é criado para apoiar a sustentabilidade financeira de unidades de conservação. E você vai ver também. 81 novas empresas públicas e privadas aderem ao programa Pró-Equidade de Gênero. Transferir um empréstimo de um banco para outro pode diminuir a dívida do cliente. O INBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mudanças na tributação para a compra de carros e para a concessão de crédito podem incentivar o brasileiro a comprar mais e estimular a economia. Além disso, evitam demissões no setor produtivo. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega, nesta segunda-feira. As medidas anunciadas buscam assegurar o crescimento econômico do país diante da crise financeira internacional. Entre elas estão a redução do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para o crédito para pessoa física e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, no caso da venda de carros. De hoje até 31 de agosto, o IPI das empresas automotivas passou de 7% para zero. A iniciativa é válida para quem produz veículos no país, segundo os padrões estabelecidos pelo governo. A renúncia fiscal estimada é de R$ 1,2 bilhão. Um acordo com os bancos vai permitir um aumento no crédito e no número de parcelas, combinados com uma redução no valor da entrada e da taxa de juros. Em contrapartida, o setor automotivo se comprometeu em oferecer descontos e também manter os empregos dos trabalhadores. Com as medidas, a expectativa é de que o crédito melhore. Assim, setores como o de veículos podem retomar o bom desempenho dos últimos anos. As ações também vão estimular investimentos no setor produtivo. O governo associa esse tipo de medida, ou seja, dinamizar algum setor que também tem um certo impacto social significativo, ou seja, tipo setores que geram muito emprego, que tem uma geração de renda, ou seja, que acaba que tem um efeito, um retorno social mais elevado. É uma das questões mais importantes para o governo não permitir que haja demissão de trabalhadores. Não houve até agora, mas o setor, como tem acumulado um volume grande de produtos de estoque, já estava ameaçando começar a dar férias coletivas, antecipar as férias coletivas. Então, dessa maneira, nós estamos evitando esse tipo de medida. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse ainda que o governo estuda novas medidas para que a economia do Brasil cresça de forma sustentável. Falou ainda que este ano é preciso vencer desafios. Isso passa pela dinamização dos investimentos. Os investimentos têm que crescer. Manter o mercado interno forte, continuar mantendo o fortalecimento do mercado interno. A solidez fiscal e o controle da inflação são fundamentais. Manter o câmbio favorável, porque o câmbio define, em grande parte, a competitividade dos países. Além disso, continuar as reformas do sistema tributário orientado pela desoneração. Continuar a desoneração do sistema tributário brasileiro. Que tal trocar uma dívida por outra com taxas de juros menores? Parece interessante, não é mesmo? Essa troca é chamada portabilidade. O repórter Ricardo Carandina explica como fazer essa operação e não perder dinheiro. Todo mês, além das contas normais da casa, Daniele ainda tinha de arcar com o pagamento de dois empréstimos que consumiam cerca de R$ 2.500 do salário. Foi a um banco que cobrava taxas de juros menores e fez a troca. É o que se chama portabilidade de dívida. Foi simples. Eu fui no banco onde eu queria quitar essas consignações e o CDC, peguei um extrato do saldo devedor e levei na agência do banco onde eu queria tentar cobrir essa despesa para diminuir as prestações. Na prática, é como se o cliente pegasse um empréstimo em outra instituição para pagar o primeiro compromisso. Só que o dinheiro vai direto de um banco para outro. A operação é vantajosa quando os juros do segundo banco são menores que os do primeiro. Não deve existir cobrança de taxas para fazer a transferência, mas pode haver tarifa de cadastro. O ideal é procurar um banco e pedir para fazer uma simulação. No caso, por exemplo, de financiamento imobiliário, no caso de financiamento de veículos, onde você tem que mudar a garantia, onde a garantia deixa de estar vinculada ao primeiro banco e passa a estar vinculada ao segundo banco, você tem despesas envolvidas. Você tem despesas de cartório, tem uma série de despesas envolvidas. Então, é importante também, para a pessoa tomadora do crédito, avaliar essas despesas que podem surgir no momento da portabilidade. A negociação sempre deve ser feita diretamente entre o cliente e o banco. Existem intermediários que às vezes oferecem esse serviço, mas nesse caso, a transferência de uma instituição para outra nem sempre é feita de acordo com as regras autorizadas pelo Banco Central. Além disso, o cliente também tem que pagar pela comissão desses intermediários e pode acabar devendo mais do que antes. Daniele diz que fez um bom negócio. Consegui diminuir as consignações em média R$ 400,00 por mês, o desconto em folha, e consegui quitar um CDC, crédito conta salário, no valor de R$ 174,00 mensais. Ao quitar o empréstimo antecipadamente, o cliente tem direito à redução dos juros. A sua dívida não é, via de regra, a soma dos valores das prestações. Então, você calcula o valor da sua dívida no dia de hoje e esse valor é transferido para a segunda instituição financeira que faz uma segunda operação de crédito. Possivelmente, e na maioria das vezes com uma taxa de juros menor, porque daí o seu interesse em fazer a portabilidade, e aí você vai ter novamente os juros calculados até o vencimento da última parcela. Aposentados e pensionistas vão pagar menos juros no empréstimo consignado. O teto máximo de juros mensais vai diminuir de 2,34% para 2,14% para empréstimo pessoal. Com os novos limites, as instituições financeiras que realizam empréstimos consignados aos segurados não vão poder cobrar taxas superiores ao teto fixado, que contempla todos os custos das operações. A decisão foi tomada hoje em uma reunião entre o Ministério da Previdência Social, o INSS e o Banco Central. Estados e municípios têm até 8 de junho para encaminhar proposta de implantação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Para participar do edital, os municípios interessados devem participar do programa Territórios da Cidadania, do programa de aquisição de alimentos ou ter feito a adesão em 2012. Quem tem mais informações sobre esse apoio à comercialização é João Tadeu Pereira, do Ministério do Desenvolvimento Social. O que exatamente são essas unidades de apoio? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. Agradecemos a oportunidade por estar aqui divulgando o nosso edital de apoio às unidades da comercialização dos produtos da agricultura familiar. Essas unidades, vamos dizer, é um espaço físico mesmo, onde o agricultor, ele possa levar o seu produto, as cooperativas, as associações, fazer um mini processamento ou fazer uma embalagem desse produto, para que ele possa depois estar levando isso para as entidades beneficentes ou para as escolas, onde esse produto vai ser entregue. É um equipamento de logística, onde o que existe hoje na agricultura familiar é uma carência desses agricultores, de um espaço para logística, porque normalmente as cooperativas e associações não têm esse espaço adequado e nós queremos que sim, que ele tenha um espaço onde ele possa estar colocando esse produto ou numa câmara fria ou numa cama congelada, ou mesmo no estoque de alimento seco, para depois ele fazer essa logística mais próximo da cidade, para que o produto chegue em condições mais adequadas no ponto de consumo. E o que o município precisa fazer para ter esse apoio? Primeiro que você já colocou, ele tem que pertencer ao território da cidadania. Depois ele tem que ter produção, ele tem que ter agricultores que têm a DAP, documento de aptidão ao Pronaf, ter cooperativa, ter associação de produtores e fazer parte do programa de aquisição de alimento, ou aquele município que tem já a compra direta, também da agricultura familiar, e ainda aquele que é em atendimento à lei 11.947, para alimentação escolar, vai comprar esse produto para dirigir para as creches, para as escolas públicas. Então ele precisa ter essa característica e depois estar enviando a documentação para nós. É uma coisa bem simples. Qual é o financiamento para cada unidade? Como exatamente é o apoio recebido? O valor é de R$ 450 mil. O apoio que ele recebe é, desde o início, nós vamos estar agora fazendo a mesa técnica, depois nós vamos estar passando para ele, depois que ele fizer um contrato de repasse com a Caixa, quando ele fizer assinar esse contrato de repasse com a Caixa, ele recebe uma planta desse equipamento. Essa planta é uma orientação, ele vai poder ter recurso para contratar uma arquitetura local para desenvolver a planta mais adequada para ele. Depois ele recebe o recurso para fazer a obra, depois ele tem ainda o recurso para os equipamentos e, por fim, para a qualificação do equipamento. Isso é o que ele vai receber durante esse período. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para envio das propostas é 8 de junho. Mais informações no endereço eletrônico do site do Ministério do Desenvolvimento Social. A Amazônia vai ter um fundo específico para proteção e conservação do bioma. É o Fundo de Áreas Protegidas, lançado hoje em Brasília, no Dia Internacional da Biodiversidade. O Fundo de Áreas Protegidas é a primeira iniciativa brasileira para apoiar a sustentabilidade financeira de unidades de conservação. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 115 milhões de reais estão depositados neste fundo. E os rendimentos deste valor é que vão ajudar na manutenção das unidades. É um fundo permanente com recursos assegurados para manutenção, consolidação, afirmação das unidades de conservação. Sejam elas do governo federal ou dos governos estaduais. As unidades de conservação do Parque Estadual do Cantão, em Tocantins, e a Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia, serão as primeiras beneficiadas pelo fundo. Cada uma receberá 250 mil reais anuais para operações de funcionamento e manutenção. O fundo faz parte do programa Áreas Protegidas da Amazônia, que tem como meta a conservação de 60 milhões de hectares do bioma brasileiro. Hoje, são 95 unidades de conservação apoiadas, com 52 milhões de hectares. E mais 17 unidades estão sendo criadas. As políticas públicas adotadas serão apresentadas na Rio Mais 20. Nós somos um país que cresce, se desenvolve, preserva e inclui. Esse é o desafio do Brasil e é também o desafio do mundo, que é o que nós vamos discutir na Rio Mais 20. Os municípios com mais de 30 mil habitantes localizados em regiões metropolitanas e de fronteira, vão poder contar com apoio financeiro de até 10 milhões de reais para implantação ou expansão de sistemas de vídeo monitoramento. A ideia é prevenir a violência e a criminalidade. Os municípios interessados em participar do edital de seleção podem enviar as propostas até 14 de junho para o Ministério da Justiça. 13 organizações serão selecionadas para atender mais de 10 mil jovens agricultores com serviços de assistência técnica e extensão rural. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Débora. A ideia é beneficiar esses 10 mil jovens que trabalham no campo nesses três primeiros estados selecionados. Ao meu lado, quem nos dá mais detalhes é o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Claudemir Miller. Boa noite, secretário. Bom, qual o objetivo principal desse projeto? Como é que, que tipo de benefício esses jovens vão poder ter? Bom, o nosso objetivo é apoiar os jovens no meio rural para que esses jovens possam ter um projeto específico, um projeto produtivo, acessar as políticas públicas e desenvolver a sua vida produtiva na agricultura familiar. Esse é o nosso grande objetivo dessa nossa política específica. E na prática, como é que vai funcionar? Enfim, eles vão ter acesso a que tipo de iniciativa do governo? Nós estamos com esse edital de chamada pública, nós vamos contratar entidades em cada um desses estados e essas entidades vão trabalhar com esses 10 mil jovens. Toda uma metodologia específica é uma ação especializada na juventude rural, da agricultura familiar e o objetivo é justamente, junto com os técnicos, que eles tenham esse apoio para construir os seus projetos nos diferentes estados onde esses mais de 10 mil jovens estão. E quanto de recurso vai ser disponibilizado para essa ação? Nós estamos disponibilizando 14 milhões e 500 mil reais para essa ação, que na verdade faz parte de um conjunto, de uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, da qual a juventude rural faz parte. Então, junto com esse projeto, junto com o acompanhamento técnico, com acesso ao crédito, com o apoio à comercialização, o nosso objetivo é garantir uma melhor condição para que o jovem fique no meio rural, para que ele produza alimentos e que é justamente o que o nosso país precisa para continuar crescendo com estabilidade. O abuso sexual é o segundo tipo mais comum de violência cometido contra crianças com menos de 10 anos. A repórter Patrícia Scarpin tem mais informações. Aqui ao meu lado está a coordenadora de Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde, Marta Silva, que vai nos dar mais informações sobre este assunto. Boa noite, coordenadora. A maior parte das agressões ocorrem na casa das crianças. É uma situação difícil de prevenir? Sim, é uma situação extremamente grave. A violência quanto a criança e adolescente tornou-se um problema de saúde pública. E grande parte das violências, principalmente quanto a crianças, a residência é o principal local de ocorrência, tendo aí os pais, o pai e a mãe como os principais agressores. Então é um problema extremamente complexo, que nós temos feito várias parcerias com outros setores, inclusive Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, o setor saúde e educação, no sentido de enfrentar esse problema, que não é só um problema de segurança pública, mas é também um problema de saúde pública e de garantias de direitos. Como o governo consegue notificar estes casos? Bom, a notificação dos casos de violência quanto a criança e adolescente é feita em qualquer unidade de saúde. Então, qualquer criança ou adolescente que chegue a um pronto-socorro, a um ambulatório, a um hospital, e que o profissional de saúde que o atendeu suspeite que aquela criança sofreu uma violência, é obrigatório que ele faça esse registro, que faça notificação de violência e que faça uma comunicação imediata ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente. Através dessa notificação, conseguimos trazer estatísticas, dados, para mostrar a gravidade do problema, a magnitude desse problema e por meio dessas informações, a gente subsidia ações de proteção, de atenção e de cuidado da criança e adolescente que sofreu violência. E por meio da comunicação ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, é acionado toda a rede de proteção, tanto o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, a Assistência Social e todos os órgãos que trabalham na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Obrigada pelas informações, Débora. Obrigada, Patrícia. Tratamento e oportunidades iguais para homens e mulheres em ambientes de trabalho. É o que prevê o Programa de Igualdade de Gênero, lançado há seis anos e que conta com mais de 80 empresas públicas e privadas. E agora, pela primeira vez, a instituição que passar a fazer parte do programa vai firmar compromissos também contra a discriminação racial. Os direitos são iguais, mas, na prática, ainda existem muitas diferenças entre homens e mulheres no país. Os salários pagos no mercado de trabalho são um exemplo disso. Em 2000, segundo o IBGE, as mulheres ganhavam, em média, 67,7% do rendimento do trabalho do homem. Dez anos depois, a situação melhorou um pouco, mas a desigualdade ainda permanece. Em 2010, esse percentual passou a ser de 73,8%. Para corrigir situações de discriminação, foi criado há seis anos o programa Pró-Equidade de Gênero. Por meio dele, empresas públicas e privadas colocam em prática iniciativas para promover a igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nesse período, 92 instituições já receberam um selo, que comprova práticas bem-sucedidas. Para receber o selo, as empresas precisam colocar em prática 70% das ações previstas num plano que é elaborado depois da adesão ao programa. Este plano é avaliado por um comitê formado por universidades, governo, sociedade civil e organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres. Fazem parte desses planos ações como instalação de salas de aleitamento, equipamentos de segurança femininos e extensão das licenças maternidade e paternidade. Desde 2006, 830 mil trabalhadores já foram beneficiados com essas experiências de práticas de igualdade de gênero. Um exemplo é o da empresa Eletronorte, que faz parte do programa desde a origem e já recebeu o selo pelas ações desenvolvidas. Antigamente, nós no crachá, para adentrar a empresa, as profissões estavam todas masculinizadas. Tinha engenheiras, mas no crachá estava escrito nome e engenheiro. Tem administradoras e no crachá estava escrito só administrador. Hoje não, não só tem empregada e empregada e as profissões, as nomenclaturas são de acordo com o sexo. Isso deu uma afirmação maior, uma visibilidade maior para as mulheres. E agora foi lançada a quarta edição do programa Pró Equidade de Gênero, com 81 empresas públicas e privadas se inscrevendo como a Petrobras, os Correios e o BNDES. E para a elaboração dos planos, nesta fase, as empresas vão contar com uma novidade. Além das questões de gênero, também terão de levar em conta a promoção da igualdade racial nas ações executadas. A meu ver, o preconceito, quando aceito nas empresas, constitui-se em ato administrativo perverso, abominável, levando à perda de competitividade e provocando outras consequências perniciosas ao desenvolvimento do próprio negócio. Além da disparidade salarial, outras questões tornam o dia a dia das mulheres nos diferentes mercados de trabalho mais difícil. Então, o programa Pró Equidade de Gênero e Raça, ele veio para romper esse paradigma, para quebrar esse paradigma do preconceito e da discriminação e dos assédios no mundo do trabalho. As empresas públicas e privadas que participarem da quarta edição do programa Pró Equidade de Gênero e Raça vão ter de oferecer cursos aos funcionários para combater o preconceito racial. Mais informações sobre o programa você encontra no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.